Olá, eu sou Jeane Estevam, sou do canal Catador Ilimitado e hoje o vídeo é sobre calçado. Mas antes, se inscreve aí no canal, dá joinha, compartilha. Vamos pro vídeo, gente! Vamos lá, gente! Olha que calçado mais lindo! Aí, ó, gente, agora eu só tô apresentando o calçado. Girando um pouquinho, ó. Ó! Agora eu vou ver o número, tá, gente? Isso aqui é tamanho 34, gente! Tamanho 34, ó! Mais um, gente! Ó! Ó! Tá vendo, gente? Girando um pouquinho, ó! Agora vamos ver o tamanho, gente! Esse é tamanho 35, tá? Ó! Mais um, gente, ó! Ah, gente! Olha! Tá vendo, gente? Vou dar uma viradinha assim só pra mim ver o tamanho, tá? Deixa eu ver... Ih, gente... É 35 também, gente, ó! É 35, o número dele! Mais o outro, olha! Aí, né, ó! Aí, né, ó! Ó! Perfeito, gente! Agora vamos ver o tamanho! Deixa eu ver no outro pra ver se dá melhor, pra ver o tamanho! Ih, gente! Não dá pra ver o tamanho, tá? Desculpa aí, gente, ó! Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui pra você ver certinho se vai servir, ó! Que não tá apagadinho, não dá pra ver o... Ou a numeração dele! Tá vendo? Mais outro, ó! Mais outro, gente, ó! Tá vendo, gente? Ó! Aqui, ó! Perfeito! Deixa eu ver a numeração desse aqui também! Esse é número 35, gente! Aí, ó! Mais outro, gente! Olha! Pra trabalhar, isso aqui é top! Ó! Ó! Deixa eu ver o número dele, gente! Deixa eu ver o número dele! Ele é 39! 39, ele é, ó! Aqui, ó! Aí, gente! Ó, gente! Perfeito! Aí! Ó, gente! Tá perfeito! Tá vendo? Número 39, tá, gente? Ó! Perfeitinho! Ó, gente! E mais um aqui, ó! Ó! Tá perfeito! Vamos ver virar o lado! Ó! Vamos ver o tamanho dele! Eu tenho que virar pra ver o tamanho, gente! Mas é... É aqui! Esse aqui é 42, ó! 40 e 2! Entendeu, gente? Ó, gente! Vou mostrar pra vocês essa chinelinha aqui, ó! Ela tá um pouco usadinha, gente! Mas pra tomar banho... Pra tomar banho em casa... Tá ótima, gente! Ó! Tá vendo? Vamos ver o... Ó! Vamos ver o número dela! Ela é 36! 36, gente! Tá? Outro chinelinho, gente! Ó! Tá vendo, gente? Ó! Deixa eu ver o tamanho dele! Esse é 35! Mais um, gente! Ó! Levantar aqui pra vocês verem! Ele! Ó! Tá vendo? Como que ele é? Ó! Por trás dele! Tá vendo? Vamos ver... Esse é o número! É 37! 37, gente! Vamos pra mais um! Hoje o vídeo... O vídeo anterior... Gostaram do vídeo anterior, gente? O vídeo de bermuda infantil? As crianças gostaram? Agora é... É esse aqui! Gente, vai ter... Vai ter... Vai ter um vídeo aí... De saia e blusa! Esse é tamanho 35! Vai ter um vídeo de saia e blusa, gente! Vocês aí... Espera aí que vai ter! Ó! Ó, gente! Deixa eu ver o tamanho dessa! Essa é 34, gente! 34! Tá vendo? Aí outra, gente! Ó! Tá vendo, gente? Ó! Aí, ó! Deixa eu ver agora o tamanho dessa! Eu acho que... Esse aqui também é 34, gente! Que é da mesma pessoa, é 34! Esse aqui! Agora, gente! Eu sei que não é a época não, gente! Ainda não! Mas... Se vocês quiserem... Ó! Não é a época ainda do frio! Mas, ó, gente! Tá conservada pra trabalhar... No tempo de chuva... Que tiver frio... Vai ser ótimo, gente! Tá vendo? Ó! Tá vendo, gente? Ó! Deixa eu ver o tamanho dela! Ela é tamanho 35, tá? Ó aí, ó! Deixa eu virar do lado dela pra vocês verem do lado! Tá vendo? Aí, ó! Tem mais outra, gente! Pra encerrar! Aqui, ó! Pra encerrar com essa aqui! Ó! Pretinha pra usar pra trabalhar no tempo do frio, de chuva... Ó! Do lado dela, ó! Tá vendo, gente? Ó! Deixa eu ver o número dessa! Essa é 35 também, gente! Ó, gente! Tá vendo? E aí, gente! Gostaram do vídeo? Valeu, gente! É nóis! Compartilha nossos vídeos aí! Ajuda nóis! Até domingo nós chegar às 4 mil horas! Vamos comemorar junto! Valeu! Tchau! Tchau!